A gente fez uma campanha incrível para uma marca super famosa de calçados francesa, mas que também tem no Brasil, é internacional conhecida. Internacionalmente, a gente está vendo até o making of aí. Vai ter novidades para cá para o Piauí da Gisele? Claro, eu acho que a gente tem que também pensar no futuro, porque a gente quer pensar só no agora, vamos gastar tudo agora, tudo é agora, agora. Eu acho que não é assim também. Eu pensei, eu gosto muito da moda e eu sei que as brasileiras são muito atenadas à moda, então eu pensei assim, por que não ser um link, ser a ponte de trazer uma moda bem parisiense para cá, para o meu estado, com preço acessível, coisas que eu estou usando agora, sapatos assim, que são modas lá, então por que não trazer para cá? Então eu imaginei com a minha irmã que cuida também, que também já foi vendedora e tal, e imaginei a gente montar uma microempresa. Tranquilamente. Gisele, e hoje você mora na França e também está fazendo a campanha da Carme Steffens, lá, a garota francesa da Carme Steffens, no Brasil, uma, que é a Schneider, com uma filha de outra piauiense, que é a Raika. Ah, que legal. Então a Carme Steffens elegeu as brasileiras e piauiense. Ah, que bom. Pois é, foi um super convite, né, por causa do filme, então, ter um trabalho lá feito como atriz, e eles me convidaram para ser a nova garota propaganda, a Biparri, né, como eles falam, e eu estou super feliz, porque é uma marca que eu adoro, os sapatos são lindos, olha, eu estou usando até uma agora, são um trabalho maravilhoso, e você sabe que mulher gosta de coisa com qualidade, né, então acho que defender uma coisa que você gosta é muito bom.